Fala aí pessoas comum eu tô aqui hoje só para dar um recadinho rápido dia 30 domingo a partir das oito e meia da manhã na cidade de Rio Claro um treinão para iniciantes de slalom com o pessoal do Conchita Rollers eu tô aqui já preparando o meu patins para deixar tudo no esquema do slalom vai ter manobras para iniciantes para o público adepto ao slalom a gente vai brincar lá vamos levar os Toninho lá para se divertir os meus estão aqui separados na cidade de Rio Claro nas quadras Céus Mãe Preta a partir das oito e meia da manhã vamos acordar cedo nesse domingo e aproveitar com o nosso patins o slalom com a turma do Conchita Rollers